A ação de pessoas na praia está proibida. Solicitamos que todos voltem às suas casas. Ficar em casa é o melhor remédio para evitarmos que a crise chegue ao estágio que chegou em outros países. Você que está na praia, volte para a sua casa e contribua com a sua saúde, dos seus familiares e de toda a população de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú contra o coronavírus. Chegue em 1836. Fica proibido o trânsito, a permanência e o acesso a todas as praias do município de Balneário Camboriú. Portanto, solicitamos que todos deixem a praia como medida de enfrentamento a operar a vírus. Com o coronavírus. O contágio comunitário pelo coronavírus já está acontecendo em três. Com o coronavírus. O contágio comunitário pelo coronavírus já está acontecendo em nosso país. Só existe uma forma de preferir e reduzir o risco de contágio e evitar a concentração de pessoas. Por isso, a aglomeração de pessoas na praia está proibida. Solicitamos que todos voltem às suas casas. Ficar em casa é o melhor remédio para evitarmos que a crise chegue ao estágio que chegou em outros países. Você que está na praia, volte para a sua casa. Atenção, está em vigor o decreto do governo do estado, que restringe a aglomeração de pessoas. orientando-os que retornem para as suas casas, evitando aglomerações e o contágio do coronavírus. Atenção, está na praia, volte para as suas casas, evitando aglomerações e o contágio do coronavírus. Atenção, está na praia, volte para as suas casas e o contágio do coronavírus. Atenção, está em vigor o decreto do governo do estado, que restringe a aglomeração de pessoas. Orientamos que retornem para as suas casas, evitando aglomerações e o contágio do coronavírus. Atenção, está em vigor o coronavírus. Atenção, está em vigor a aglomeração e o contágio do coronavírus.